Salve, salve borracha o colecionador na área Aqui atrás de mim está a feira do rolo da glória A gente vai botar a nossa vida em perigo aqui hoje A gente está no Rio de Janeiro, aqui a saga continua E essa daqui é uma das feiras, isso aqui é o final da feira Essa parte aqui é a parte de feira mesmo De fruta, peixe, legumes, verduras, FLV, pastel E a gente vai desbravar lá para dentro para ver o que a gente encontra Já desse outro lado aqui, uma continuação aqui que tem mais área de camelôs Tem bastante camelôs ali do outro lado, umas mãos de qualidade no chão ali Então a gente vai mostrar tudo, bora lá Feira do rolo da glória do Rio de Janeiro, o colecionador, confia pai, faz o U E aqui tem mais uns discos de vinil ali A Lib, é cara, é disso que eu estou falando ali As capas é muito louca, as capas para quem curte discos de vinil As oportunidades estão tendo aqui na feira Olha aí borracha, os caranguejos aí Está vivo, né pai? É tudo vivo E é tudo vivo Quanto que é um caranguejo desse aí, pai? 80 80 quanto? 80 é o que? Cada um? Acorda Ah, acorda Quantos vem e não acorda? Uns 10? 8 8 E é tudo vivo Vocês limpam na hora também? Não, mata Só mata Tá certo O jeito certo de matar é fraturando direto o cérebro, a cabeça Tem gente que joga direto na panela com água quente Ah, por a barriga dele Tá certo, gente, fica a dica aí Obrigado, patrão É, canalha, a gente está indo aqui na feira da Glória, aqui no Rio de Janeiro Aqui eu estou filmando aqui, mostrando um pouquinho do ambiente, né? E quem está acompanhando, dá essa força para a gente, pai Porque o colecionador, estamos desbravando fronteiras aí Hoje a gente está aqui na feira do rolê do Rio de Janeiro, pai Eu nunca imaginei que eu ia estar em um lugar desse, mano Então é bem legal, ó Olha os aquários Olha o aquário do Sonic aqui, mano É, cara, é tema do Sonic É um salvo aí para o Thiago aí que não assiste meus vídeos Você pode aí, Thiago Olha os peixinhos ali, ó Olha que peixinho legal, mano Esse peixinho está diferenciado no rolê, mano Da hora, mano, da hora Olha, tem uns outros peixinhos ali É uns aquários aqui temáticos, né? De videogame, time Bem legal Deixa eu ver essa coisa aqui, ó Aqui também tem mais vinil aqui, ó Galera, estão vendendo uns vinil aqui Bom dia, colega, tudo bom? Deixa eu te perguntar LD você tem? Laser disc? Isso Laser disc? Não tem É difícil, né? O rapaz, ele também não tem ali Eu perguntei para ele Você tem como tocar isso? Tenho, tenho Eu tenho um Pioneer Laser Disc É difícil É nada Obrigado Olha, gente Tem mais feira aqui, ó Olha que legal Parece que eu montar uma barraquinha de planta aqui, ó É, caramba É disso que eu estou falando O que é isso aqui? Será que isso aqui é pimenta? Será? É pimenta, pai? Pimenta? Ah, show de bola Aí, gente, é pimenta Cara, é banana que não podia ser Pimenta Tamanho do sabugão ali, ó E aí a feira vai se estendendo até lá embaixo, mano Você é louco? Aqui já começa a parte de pastéis Bom dia, patrão, tudo bom? Quanto sai esse gaviãozinho? Aqui é R$2,500 R$2,500? É, mas Copacabana custa R$12,000 Isso é peça de joalheria O meu pai que fabrica e fornece aqui no Rio Então eu vou te falar onde tem igualzinha Quando? Aonde? Vamos plantar no Cassino Atlântico na primeira loja Cassino Atlântico? É, a joalheria do Isaac Moreno do Árabe Ah, peste Lá custa R$12,000 Ele é feito do quê? Pedra Aqui, a parte amarela é a calcita mexicana Essa daqui é a dolomita Dolomita? Dolomita e cristal leitoso Tudo isso aí que você falou é modelo de pedra diferente? É, é isso aí Cara, essas pedras eu não conhecia não Eu ainda estou de chinelo ainda, confia Pô, da hora Obrigado, patrão Deus abençoe Obrigado pela atenção aí Aí gente, o vendedor aí representando aqui Falou aí o nome das pedras aí E custa R$2,500 aquele gaviãozinho, né mano? Eu não sei se vale, mas pelo valor do negócio aí As pedras é meio difícil de encontrar, né? Então você está pagando pelas exclusividades das pedras, né? Aí tem roupa aqui, olha que legal Roupinha do Sonic aqui A gente, olha, tem uns raibanzão aqui diferenciado, hein? Uu, rapaz, esse aqui é bonito, hein mano? Esse aqui é diferenciado no rolê, ó Esse aqui é legal, hein? Só que não tem nenhum branco aqui com a armação do óculos do colecionador Esse aí é diferenciado Bom dia, bom dia Vem aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Aqui é a parte mais de feira mesmo, né? Bem, bem, ó Está tocando uma música Se der ruim eu vou misturar com outra, tá gente? Por causa dos direitos autorais Tem algumas coisinhas ali Tem muita coisa ali, ó MPB Da hora, show de bola E a gente vai vendo aqui, ó Tem muita coisinha legal Aqui é a parte mais de artesanato e tudo mais Então aqui a gente vai encontrar bastante coisa assim De fabricação própria, feita à mão Tem umas roupas típicas assim, ó Também é diferenciado Legal mostrar, né? Porque não é sempre que a gente vê, né? Como a gente está aqui no Rio de Janeiro E você está acompanhando esse vídeo Eu peço até para você se inscrever no canal Deixar seu like Porque isso vai me ajudar demais, gente Mas faz isso agora Compartilha com algum amigo seu aí no Rio de Janeiro Já pede para ele se inscrever Dá essa força para o canal do colecionador, ó E a gente vai indo aqui, ó Praia do Gonzaga Praça do Gonzaga Praia do Gonzaga Praia do Gonzaga Aí, borracha, ó Comprando aqui um presente para a mãe aqui, ó Eu assumo meus erros Comprando aqui outra xícara aqui, ó E vamos que vamos, mãe Já deu hora, já? Então vamos embora, vamos embora Aí, rapaz, a aquisição de hoje, ó Aí, ó O peixe está bonito, hein? O peixinho está bonito, hein? Tchau O peixinho está bonito Bom dia, patrão, tudo bom? Vou mostrar aqui, ó O peixe bonito, tudo marcadinho, bonitinho aqui, ó Da hora Vê se tem uns peixes bonitos, mano Vou mostrar para vocês aqui, ó Olha que da hora Bom dia, patrão Opa O negócio está bem servido aqui, mano O negócio está lindo aqui, mano Olha que da hora Tem mais peixinho aqui também A galera vendendo aqui Os peixes tudo limpo aqui Até na feira Ó, tem mais uns peixes aqui, ó Bom dia, patrão, tudo bom? Bom dia, tudo bem A rapaziada, ó Bom dia, bom dia Está tudo limpinho Tudo bonitinho Da hora E vamos que vamos aí, ó Mostrando aí para a galera Tem mais peixinho aqui, legal Feira do rolo aqui é bem movimentada, hein, mano? Essa parte aqui Está tendo mais coisa Tem mais peixe aqui, ó Bom dia, patrão Tudo bom? Olha os peixes aqui, ó Já está tudo a ponto de bala, filho É só fritar eles Vamos que vamos Rapaziada, acabei de comprar um Toxicola aqui, ó Esse aqui é o verdadeiro, mano Você é doido O calorzão da peste Esse aqui está trincando, mano Esse é o Brasil que eu quero Se você é novo no canal Já se inscreve Deixa seu like Que isso vai fortalecer demais, mano Bora lá Vamos continuar botando a vida do A vida em perigo aqui Na feira do rolo da glória aqui E é só emoção, borracha Você é meluco? Galera aqui, jogando aqui Aqui é a parte de alimentação aqui, né? Para você comprar alguma coisa para comer E emoções fortes podemos sentir, ó Tem umas imagens ali também Bem legal ali A gente está conhecendo, mano Aqui a parte aqui, ó Deixa eu colocar aqui, ó Mostrar que legal, ó Esse aqui é o Brasil que eu quero, né, mano? Oi, tudo bom? Bom dia Aqui, ó Coisa pequenininha aqui também, ó Legal Tá dando a poluição visual aqui também E a gente vai continuar mostrando a feira Olha o cachorro aqui, ó A gente vai continuar mostrando o cachorro É, mostrando o cachorro Vai continuar mostrando a feira aqui, ó Indo aqui para esse outro lado Aqui tem muita outra coisa, né? Acho que aqui a gente entra na parte de... Como é que fala? É... Tipo, mirar o cachorrinho aqui, ó A gente vai entrar aqui na parte de pastel aqui E a gente vai dar andamento aqui nos vídeos, né? Mostrando um pouquinho mais dessa feira aqui, ó Legal, ó As melancia aqui, os ferrantes Todo mundo trabalhando aqui, né? Então tem tanta parte de feira Como a parte de feira do rolo, né? Então, é... A junta as duas É bom assim E, assim, quem não sabe Lá na Inajar de Souza Lá em São Paulo É assim De um lado é feira do rolo Do outro lado é feira do rolo Então, tipo... De um lado é feira do rolo Do outro lado é feira diferente mesmo E isso movimenta demais a economia Por quê? Porque motiva as pessoas a quererem comprar Né, gente? Ó, tem aqui Eu também aqui, ó É uma floricultura, né? Também é legal mostrar Rapaz, não espera É... Quem você ama morrer Pra dar uma flor não, pai Depois que a pessoa morre Não precisa dar mais nada não Né? Se quiser agradar uma pessoa Agrada em vida, ó Tem um girassol desse aqui, ó Bonito pra caramba Bom dia, patrão Tudo bom? Quanto sai um vasinho desse aqui? Um desse aqui Trinta reais? Tá fecha Gente, trinta conta Tá de graça o bagulho, mano Da hora, mano É bonito, ó Vai ver um monte de enfeite aqui, ó Algo natural Obrigado, mano Desabençoe É, gente Espera ninguém morrer Pra presentear com flor não Que não vira, né? O negócio é Dar em vida mesmo Então aqui vai Operante aqui, ó Rapaz comprando aqui Pra esposa dele aí, ó Da hora E é disso que eu tô falando, mano É, cara aí Se você quiser ajudar O canal do colecionador De alguma forma Não precisa nem ser com dinheiro Não precisa ser com dinheiro Se você puder ajudar financeiramente Ajuda e apoia demais Mas se você puder Só deixar o like E compartilhar Vai me ajudar mais ainda Então É, dá essa força pra gente aí Que nós estamos nessa luta aí, ó Eu vou mostrando pra vocês aqui Da hora que o rapaz Ele ficou olhando pra mim Na hora que eu tava falando Né? Dá essa força pra gente aí Que a gente vai filmando Daqui até lá embaixo, pai Confia Tá, gente Ó os temperinhos, ó Os temperinhos Tá tendo na feira aqui, mano Tem muita coisa, hein? Tipo a moer o tempero aqui Da hora Rapaz, tem açougue ao vivo aqui, hein, pai? É, ó o açougue aqui, ó Pedação de carne aqui Tá monstro esse aqui, mano Não sei quanto que é Mas tá monstro esse pedaço de carne aqui, ó Pendurado O açougue aqui, as oportunidades E as linguiças penduradas Tem muita coisa, ó Um pedacinho de carne E aí vai indo E a feira tá cheia de oportunidade, ó E lá na frente é a feira do rolo Para mais conteúdo de qualidade Vida em perigo E um estado novo para explorar Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser Confira se o seu nome está na tela Veja os últimos vídeos Cards na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Tchau 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 Tchau